E pra mim também não dá pra me cuidar de você não, na verdade você que deveria fazer isso, porque você está com a família criada, seus filhos lá tudo tranquilo, sua esposa, agora eu casei tem um mês só, se eu levar esse fardo pra minha casa, meu marido separa de mim na hora né, porque quem é que vai aguentar essa velha dentro de casa? Meu marido não vai aguentar e eu também não vou colocar meu casamento à risca pra cuidar dela não. Não, não, negativo viu, nem pensar, olha não posso ficar com todo esse fardo pra mim não ué, eu tenho minha família. Você é muito folgado mesmo, você que tem condição de cuidar dela, você já está tudo certo, em sua casa tem tudo, você que deveria cuidar dela, agora eu não consigo não, nem dinheiro eu tenho, estou começando minha vida agora, não tem dinheiro nem pra cuidar de mim, como é que eu vou cuidar dessa velha aí? Então, o dinheiro que eu tenho, eu estou juntando pra poder comprar um carro novo, então não tem como eu estar ajudando a mãe não, e também se eu levar ela pra casa, a minha esposa não vai gostar nada disso também, e a mãe tá velha também, tá quase batendo as botas ó, é melhor você levar esse problema pra você aí. Eu não vou levar problema pra mim de jeito nenhum, meu casamento tá muito bom pra mim estragar desse jeito né, olha, eu só acho que ela vai ter que se virar sozinha, porque a gente não tem condições de cuidar de você né mãe, então faz o seguinte, você tem dinheiro, você contrata alguém, uma enfermeira, uma pessoa pra cuidar da casa, porque eu não preciso contar comigo tá bom, porque eu não tenho condições e eu não vou cuidar de você. É, também pode contar comigo não, eu não vou te ajudar não. Parabéns meus filhinhos queridos, meus filhinhos lindos, eu já sabia, eu sabia que vocês fariam isso comigo, mas fiquem vocês sabendo que isso foi só um teste, viu? Sabe aquele prêmio lá da loteria? Pois é, eu ganhei, eu ganhei um milhão de reais, e eu estava pensando em repartir com vocês, mas...